Acho que eu gastei uns 50 contos pra comprando o bolo, os negócios lá, e aí paguei 25. Falei, mas deu 50? Como é que é? Aí depois que eu fui entender que eu não preciso pagar, que é o desconto pra mim, mas quem tá vendendo recebe do aplicativo. Eu falei, esse é bom, quer ver. E aí eu pedi pro Bruno Guerre de lá pra ver que é mais um aplicativo criado por Maringaense. Por isso que tá sendo feito desse jeito. É, a minha compra primeira foi boa, hein? Veja a reportagem. Foi quando morava e trabalhava na Inglaterra que o Celso teve a ideia de criar a startup. Tive essa oportunidade de trabalhar na Amazon, na Just Eat, são gigantes do mercado lá, do ramo de entrega, por uma terceirizada que pertence a um brasileiro lá. E essa foi daí que nasceu a ideia do SimChef. Por que não pegar o que tá dando muito certo no exterior e trazer aqui pro Brasil? E fazer dar certo aqui também. O resultado dessa ideia foi esse aplicativo de delivery de comida, feito pelo Maringaense e toda a equipe. Só que não foi fácil. Em 2019, na primeira tentativa, não deu certo. Vários erros que a gente não preveu, a gente acabou tendo que fechar o aplicativo, tirar da App Store, tirar da Play Store, e realmente parar a empresa até que a gente conseguisse levantar novamente. Isso nos trouxe uma grande lição, né? Que é o errar rápido, né? De lá pra cá, foi preciso recomeçar, repensar a ideia e relançar o aplicativo. E deu certo. Hoje, o crescimento da startup Maringaense é de cerca de 1.000% ao mês. De acordo com o Celso, o atrativo são os benefícios oferecidos. Para clientes que não pagam a taxa de entrega, mas também para comerciantes. O Simchef vem com uma filosofia de que a gente não gosta de pagar aluguel. E baseando nisso, a gente falou, ó, pagar a taxa de entrega é um saco, né? Ninguém gosta, a gente acha chato isso. Então a gente tirou. Nenhum restaurante pode cobrar a taxa de entrega. Então esse é o nosso maior incentivo. Fora as promoções variadas, todo o incentivo que a gente dá para o cliente em ganho, você pode entrar lá e pedir sua pizza de 50 reais, que no concorrente vai estar 50 mais a taxa de entrega, no Simchef vai estar 50 reais. Este consultor do Sebrae afirma que é preciso preparar o ambiente de trabalho, os funcionários e o processo como um todo, no momento de introduzir uma plataforma de delivery. Será que no delivery a gente tem condição de entregar a mesma qualidade que a gente entrega no ponto físico? Então, analisar, fazer a sua chamada engenharia de seu cardápio, entender como isso pode estar estruturado para que a comida chegue mais quentinha. Certos alimentos, eles acabam murchando no transporte. Certas embalagens, elas acabam dando gosto na comida. E ou você muda a embalagem ou você não oferece aquele prato no delivery. Então entender o que o seu cliente precisa, avaliar o raio de entrega que você está querendo fazer, avalie antes o seu processo, como ele funciona e como essa plataforma pode melhorar o seu desempenho, pode melhorar a jornada para o seu cliente. Segundo ele, o risco de um negócio dar errado sempre existe, mas é possível minimizá-lo. Eu vou começar pequeno, vou testando, vou avaliando e vou investindo nesse negócio e crescendo esse negócio de acordo com os resultados que eu vou começando a gerar com o meu cliente. A importância é essa. Foque no seu cliente, saiba onde utilizar melhor a tecnologia, comece pequeno, mas bem organizado. Quem conseguiu passar pelos problemas, hoje sonha grande. Nós somos uma startup, que é uma incubadora, certo? Que está sendo provada aqui em Maringá. Aqui em Maringá é a nossa prova de fogo. Mas a ideia é que a gente pegue essa plataforma e consiga comercializar ela aí Brasil e mundo, né? Tá aí, esse aqui é o dono, então, da startup, né? Eu não conheço ele, entendeu? Mas um amigo que me falou, eu baixei e eu gostei. Eu estou falando porque eu comprei os bolos mesmo, os doces lá, deu 50 e poucos reais e aí depois na hora de pagar, eu só paguei 25 e aí depois eu até perguntei para o rapaz lá, falei assim, mas como é que é? Eu paguei, deu 50, eu paguei 25. Eu fiquei em dúvida, falei, mas peraí. Se deu 50, como é que eu vou pagar só 25? Eu liguei lá e ele explicou que naquela promoção eu pagava os 25 e a empresa lá que é, como é que é o nome do aplicativo aí? Sim Chef, disse que o aplicativo pagava a outra parte. Eu falei, então o senhor não ficou no prejuízo, porque eu estava com medo de ter deixado ele no prejuízo. Ele falou, não, só sim, pode ficar cegado que eu vou receber. Falei, bom, gostei, entendeu? E outra coisa também, vamos falar a verdade, não é que compra por aplicativo, esse negócio de cobrar, negócio de taxa de entrega também. Ô moçada, pelo amor de Deus, né? Agora, uma outra coisa que eu tenho dificuldade, que eu, pelo menos nesse aqui, que eu já comprei umas três vezes, não tive, é que negócio de, na hora de pagar, tem uns que não recebem dinheiro. Tem aplicativo que não recebe dinheiro, rapaz. Por exemplo, não, você traz o troco para 50, então, não, nós não recebemos dinheiro. Como é que é? Ou Pix. Mas o problema para você sair do aplicativo para pagar pelo Pix, eu sou meio devagar, né? Negócio de internet. Aí tem um tempo lá para você fazer essa transação. E aí eu demoro, daqui a pouco, seu tempo expirou e você se ralou. E aí você, com vontade de comer aquele negócio lá, você não consegue aí dar B.O. Então, legal. Parabéns aí ao empresário Maringaes, trouxe a ideia de fora e está ganhando. E tem muito empresário que está me vendo aí agora, que eu vou falar assim, ah, Sarsis, você falou, eu vou atrás desse negócio. É sim, chefe. Não estou fazendo propaganda que ele não anuncia comigo, não, tá? Eu só estou falando porque eu usei um amigo meu que mandou baixar e eu gostei.